Na reta final das compras do material escolar, os pais devem ficar bastante atentos. O preço dos produtos pode variar mais de 500% de uma loja para outra. Para os pais que têm filhos em idade escolar, janeiro é mês de sair com a lista dos materiais na mão e ter muita paciência para fazer pesquisa. Eu verifiquei pela internet, em outras papelarias também, e em casa eu pedi para minha filha também verificar o que ela já tinha de material, porque dava para aproveitar. Eu vou por uma marca intermediária, não a mais cara, mas de qualidade melhor. A Fundação Procon de São Paulo fez uma pesquisa para comparar o preço do material escolar em três cidades da região. E o resultado é impressionante. O valor de um produto da mesma marca pode variar mais de 500%. Em Caçapava, a maior diferença foi encontrada na caneta esferográfica. A loja, com o maior preço, cobra R$ 6,50. Já em outro comércio, o valor é de R$ 1,00, sendo que a média é de R$ 2,60. Em São José dos Campos, a maior diferença é do estojo de giz de cera com 15 cores. O maior preço é de R$ 7,50, o menor R$ 1,60. Já o preço médio é de R$ 13,85. Em Taubaté, a maior diferença também é na caneta esferográfica. O valor mais caro encontrado é de R$ 6,00. O mais barato, R$ 0,95, com um preço médio de R$ 2,22. A coordenadora do PROCON de São José dos Campos orienta pesquisar em até cinco estabelecimentos comerciais e ficar atento também à qualidade do material. Porque, às vezes, o barato sai caro. Se você compra produtos, por exemplo, sem nota fiscal, produtos piratas, que não têm nenhuma segurança, certamente você vai pagar mais barato, mas vai correr o risco, por exemplo, de ser um material tóxico, que não passou por nenhum controle de qualidade. Então, isso aí o PROCON orienta a não adquirir. Procurar sempre material que tenha boa qualidade e que tenha nota fiscal. Que você saiba a procedência, na embalagem tenha a quantidade, a marca, o fabricante. Para caso aconteça alguma coisa, tem onde poder recorrer-se. A maratona atrás do material é cansativa, mas os pais garantem. Vale o sacrifício. O trabalho, porque essa época do ano, todo lugar que a gente vai estar cheio, o calor, né? E deslocamento, né? A gente não consegue comprar tudo no mesmo lugar. A colônia de férias nas casas do idoso de São José está com inscrições abertas e são gratuitas. Gleice Arneiro. E para saber um pouco mais sobre esse projeto, eu converso com Luiz Jacometti, que é secretário de Desenvolvimento Social. Muito boa tarde, secretário. Quais são as atividades oferecidas aqui no projeto? Boa tarde. Nós temos o funcionamento da casa durante a colônia, durante o horário da manhã, das 8h30 às 11h30. São diversas atividades, gincanas, atividades esportivas, aquáticas. Então, é bem animado. Esse ano o tema é a Copa do Mundo. Então, nós vamos estar aí contando com todos os idosos que queiram participar acima de 60 anos. Tem alguma outra exigência? A única exigência é procurar uma das nossas casas. Se não for cadastrado, fazer o seu cadastro. As atividades da colônia, elas terminam às 11h30 da manhã, mas a casa funciona o dia inteiro com atividades e algumas casas até 21h. E esse projeto aqui segue até o dia 31 de janeiro, né? Então, tem que correr para fazer as inscrições. Literalmente correr, se puder fazer um esquenta em casa e já vir preparado para as atividades. Só para a gente concluir, secretário, como que começou esse projeto? De onde veio essa ideia? Em que ano surgiu? Então, a casa do idoso já existe há bastante tempo. Em relação à colônia, é uma parceria com a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Desenvolvimento Social, que já dura três anos nesta casa e em todas as casas que nós temos. Muito obrigada, secretário, pelas informações. De São José dos Campos, Gleice Arneiro para o Ban de Cidade. Uma boa tarde para você. Música 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 Tchau, tchau.